Não é só a Covid que causa preocupação à população, é que a vigilância ambiental de João Pessoa tem registrado também um aumento muito grande, tá? Um número muito grande nos focos do Aedes aegypti. É o famoso mosquito da dengue, não é isso? Transmissor da dengue e de outras doenças, dengue, zika, enfim. Everton Corrêa tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, garoto. Conta aí pra gente como é que tá a situação aí no nosso estado. Oi, Jace, bom dia pra você, bom dia pra todos. Mais uma vez a gente volta agora pra falar sobre outra doença. Só que dessa vez, como você mesmo adiantou, é a dengue. A dengue que também mata. Covid mata sim, a gente continua falando, a gente vai continuar falando sobre essa doença. Mas não podemos esquecer dos cuidados em relação ao mosquito da dengue. E ele tá por várias partes aqui em João Pessoa. Trinta e sete pontos foram identificados em uma pesquisa que foi realizada em parceria entre Fiocruz, do Rio de Janeiro, e também a Secretaria de Saúde do município. Essa secretaria é representada por uma parte específica, no caso a parte de, da parte de herência ambiental. A gente vai falar, a gente vai mostrar pra vocês, antes de conversar um pouco mais sobre esses dados, que eu tô aqui na Praça do Caju, no Bessa, e esse não foi um dos pontos levantados pela pesquisa. Mas aqui também tem alguns focos. Olha só, tem garrafa ali, com certeza num momento de chuva pode acumular. Tem ali carteira de cigarro, ou seja, lixo deixado por alguém, né? E se o assunto é acúmulo d'água, aqui também tem. Vou até baixar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Não sei se tem ainda foco, isso já tem foco da dengue. Mas já tem aqui, ó, começando a formar um acúmulo d'água, que com certeza daqui, ó, tampa de garrafa. Ou seja, isso daqui pra proliferar mosquito da dengue é a coisa mais fácil do mundo. Aí, quem muitas vezes faz a parte, o vizinho faz, a vizinhança faz parte, tem aquele cuidado em relação aos vasos de planta e tudo mais, muitas vezes acaba sofrendo pela negligência de muitas pessoas. Quinze mil ovos foram encontrados pela gerência de vigilância ambiental aqui em João Pessoa. Como é que eles encontraram? Com que metodologia? Com armadilhas. Essas armadilhas servem pra fazer um levantamento? Que identificou que aqui em João Pessoa, principalmente no bairro das indústrias, Cruz das Armas, Mumbaba e Hernani Sátiro, esses foram pontos que aqui na capital tinham mais foco, estavam mais infestados de Aedes aegypti, que pode não só causar dengue, mas icas, chikungunha. Quem conversou com a gente sobre esse estudo que foi feito, sobre essas armadilhas que foram montadas, foi Newton Guedes. Vamos acompanhar. Nós distribuímos em todo o município 200 armadilhas, em todos os bairros. Dessas 200 armadilhas, uma avaliação, né, que nós fizemos no final do trabalho, foram que 37 delas, dessas 200, foram encontradas uma quantidade muito alta de ovos. Significa que no entorno daquela armadilha existem criadouros importantes, isso é, criadouros produzindo muitos mosquitos. Os agentes da vigilância ambiental do município de João Pessoa estão indo a esses locais para localizar criadouros no entorno onde essas armadilhas estavam instaladas. Isso é, fazer o controle, ou aplicar inseticidas, ou preferencialmente eliminar esse criadouro que existe, com certeza, no entorno desse local. São 37 armadilhas, né, foram distribuídas, como eu disse, tem bairros como Torre, Bancácio, José Américo, Cruz das Armas, mas não significa que todas as armadilhas desses bairros foram locais desses bairros. Mas, eu aproveito a oportunidade para dizer a todos que o importante é que, independente desse local, todas as pessoas colaborem. Procure, nesse momento, ficar atento se existe água acumulada, sem necessidade, descoberta, que está sendo oferecida para o mosquito para eliminar essa água. Fala importante, então, do Newton, que é gerente de vigilância ambiental aqui, que faz parte da saúde do município de João Pessoa. Reforço, então, que é uma questão que cada um tem que fazer a sua parte, né? Aqui mesmo a praça tem, sim, está limpa, né? Foi capinada, não tem sujeira, está tudo bem tranquilo aqui na Praça do Caju, mas, aquela parte que a gente mostrou debaixo da arquibancada tinha. Ou seja, são atitudes individuais que devem, sim, ter um foco, que podem gerar também esses focos de dengue. Ou seja, as pessoas devem fazer cada um a sua parte, isso para qualquer doença, né? Se cada um faz a sua parte, todo mundo só sai ganhando. Volto contigo, Jace. Obrigada, Everton. Um abraço para você, importante, né? Muito importante, principalmente a gente que tem planta em casa, tá? Todos os dias eu olho as minhas plantas, porque pode, sim, nos vasos acumular água e tem um perigo aí dentro de casa, né? Sorrateiro e quase invisível, né? É um mosquito da dengue, mas o prejuízo dele, o estrago é triste. Olha, hoje às 9h.